Yeah, dizem que a maior parte de nós estamos bem mortos, calados, opostos de lado Como povo sou preto, sou branco, vermelho e amarelo Sou minoriador, sem eu ter pedido o selo Como se eu não merecesse respeito e compaixão Este pai é padrasto e o povo não é irmão Tirás minha vida e quem és tu? Um país construído com a força da minha mão Sou a minha descendente, um empregado e um patrão A vida que o meu pai não teve me pagas com canhão Pois a merda que eu como não te causa indigestão Vão com as uzzugas, olharem partir de lá Se querem te fechar, não tem mexido lá que tem Não nos podem tirar de baixo Nós nascemos ali, nascidos e criados